A grande quantidade de drogas apreendidas pela polícia militar foi na noite desta quinta-feira, por volta das 19h, no bairro Planalto, em Pato Branco. Um homem de 21 anos foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto e violência doméstica. De acordo com a polícia, a droga veio de Foz do Iguaçu e havia chegado nesta quinta-feira, em Pato Branco. A equipe da agência local de inteligência recebeu denúncia via 181 de que em uma residência no bairro Planalto estaria sendo utilizada como depósito de drogas e que um veículo Clio, Renault Clio, de cor branca, estaria sendo utilizado para realizar esses transportes, essas transações de drogas aqui no município de Pato Branco. Diante dessas informações, a equipe da agência local de inteligência repassou para a equipe da ROCAM, que iniciou então o monitoramento dessa residência informada, sendo que quando a equipe visualizou esse Renault Clio saindo da residência, realizou a abordagem do condutor de 31 anos e neste veículo foram encontrados requícios de maconha. Diante disso, a equipe foi até a residência, onde foram localizadas mais de 100 quilos de substância análoga à maconha. Diante disso, o condutor desse Renault Clio e proprietário da residência recebeu voz de prisão e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. O homem preso já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da PM. A equipe estava monitorando já essa informação, conforme a denúncia via 181, e a equipe da ROCAM, do 3º Batalhão, realizou a abordagem desse indivíduo, bem como desta residência, onde foi localizada essa quantidade de entorpecente. A equipe da QTAM, do 3º Batalhão e proprietário da PM. A equipe da QTAM, do 3º Batalhão e proprietários da PM. A equipe da QTAM, do 3º Batalhão e proprietário da PM. Obrigado.